Estudo do livro de Enoque, capítulos 93, 94 e 95. Nesse estudo vemos Enoque construindo sua exortação genérica. Todos os justos deixaram palavras de exortação em geral. Abraão, Jó, Moisés, Jacó, o próprio Yeshua e Enoque também. As exortações dos grandes homens de Deus nunca foram apenas para a época e para o momento em que eles falavam. Mas o objetivo sempre foi a transmissão de um legado. Um ensina o outro, um passa para o outro. E assim o temor a Deus nunca deixa de existir. O capítulo 93 se dirige especificamente aos justos, os santos, os servos de Deus, os tementes. O capítulo 94 se dirige aos ímpios e o 95 aos dois, em geral. É preciso haver sempre exortações e conselhos de retidão, porque o ser humano é essencialmente mau. E por mais que ele ame a Deus, nunca deixará de praticar coisas erradas nessa vida. Sempre tem que haver exortações para nós lembrarmos que ainda nos falta alguma coisa para agradar a Deus. Como naquele relato bíblico onde o jovem rico pergunta a Yeshua, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Yeshua diz a ele, guarda os mandamentos. Ele dirá os mandamentos se eu já faço. Então Yeshua diz a ele, ainda te falta uma coisa. Sem as exortações dos justos, as pessoas tendem a achar que já estão como deveriam estar, que não falta mais nada para agradar a Deus. O ímpio erra, o justo também erra. A diferença entre os dois é como eles agem depois de terem cometido o erro. Você entende isso? O justo sente a necessidade de se consertar o quanto antes com Deus, por causa de seu zelo. O ímpio erra e fica por isso mesmo. Mas nós que somos de Deus por meio de Yeshua Hamashiach, precisamos das exortações dos justos. Vamos ver o que é que o justo Enoque tem a nos dizer. Capítulo 93, 94 e 95 Capítulo 93 diz assim E agora deixa-me exortar-te, meu filho, a amar a retidão e andar nela. Pois os caminhos da retidão são dignos de aceitação, mas os caminhos da maldade repentinamente falharão e serão diminuídos. Aos homens, de noite, em sua geração, os caminhos da opressão e morte são revelados, mas eles se mantêm longe dele. Agora, também, deixe-me exortar os que são justos, para que não andem nos caminhos do mal e da opressão, nem nos caminhos da morte. Não se aproximem deles para que não o seja destruído, mas desejem e escolham para vocês mesmos retidão e boa vida. Andem nos caminhos da paz, para que vivam e sejam achados dignos. Retenham minhas palavras em vossos pensamentos secretos e não as apaguem de vossos corações, pois eu sei que os pecadores aconselham os homens a cometer crime astuciosamente. Eles não se encontram em todo lugar, nem todo conselho possui um pouco deles. Ai daqueles que edificam maldade e opressão, e lançam os fundamentos da fraude, pois repentinamente são subvertidos e nunca obtêm paz. Ai daqueles que constroem suas casas de crime, pois de suas próprias fundações suas casas serão demolidas, e pela espada eles mesmos cairão. Aqueles também que adquirem ouro e prata, justa e repentinamente serão destruídos. Ai de ti que és rico, pois em tua riqueza confiaste, mas serás removido de tuas riquezas, porque não te lembraste de Elion nos dias de tua prosperidade. Tu tens cometido blasfêmia e maldade, e estás destinado ao dia do derramamento de sangue, ao dia da escuridão e do grande julgamento. Isto eu declaro e aponto a ti, que aquele que te criou te destruirá. Quando tu caíres, ele não mostrará misericórdia, mas teu Criador se regozijará em sua destruição. Deixem então os que serão retos entre vós naqueles dias detestarem os pecadores e os mundanos. Capítulo 94 agora. Diz assim, Oh, que meus olhos estejam nublados de água, para que eu possa chorar sobre ti e derramar minhas lágrimas como rio, e descansar da tristeza do meu coração. Quem te permitiu irá e transgredir? O julgamento te surpreenderá, pecador. Os justos não temerão os ímpios, porque Deus os trará novamente com seu poder, para que possa se vingar deles de acordo com seu prazer. Ai de vós que estarão tão presos por execrações, para que não possais ser solto delas. O remédio estando longe de ser removido de ti, por causa dos teus pecados. Ai de vós que recompensam vossos vizinhos com o mal, pois sereis recompensados de acordo com vossas obras. Ai de vós, falsas testemunhas, que provocais e agravais a maldade, pois vocês serão destruídos de repente. Ai de vós, pecadores, pois vocês rejeitam os justos. Receberão ou rejeitarão por prazer aqueles que praticam a maldade, e seu julgo prevalecerá sobre vós. Capítulo 95 diz assim, Aguardai em esperança, vós, justos, pois os pecadores serão destruídos diante de vós, e vocês exercerão domínio sobre eles de acordo com vosso prazer. No dia dos sofrimentos dos pecadores, vossa descendência será alçada e elevada como águia. Vossos ninhos serão mais exaltados que o dará a veste, tu subirás e entrarás nas cavidades da terra e nas fendas das rochas, para sempre, como os coelhos da vista dos mundanos, os quais gemerão sobre vós e chorarão como sirenes. Tu não temerás aqueles que te aborrecem, pois a restauração será tua. A esplêndida luz brilhará ao redor de ti, e a voz da tranquilidade será ouvida do céu. Ai de vós, pecadores, pois vossa riqueza vos faz assemelhar aos santos, mas vossos corações vos reprovam, sabendo que sois pecadores. Vossas palavras testificaram contra vós, como lembrança do crime. Ai de vós, que se alimentam sobre a glória do milho e bebem da força da mais profunda fonte, e no orgulho de seu poder pisam nos humildes. Ai de vós, que tomam água por prazer, pois repentinamente sereis recompensados, consumidos, e murchareis, porque esqueceste da fundação da vida. Ai de vós, que agem iniquamente, fraudulentamente e em blasfêmia. Lá haverá uma lembrança contra vós, por mal. Ai de vós, poderosos, que com poder ferem a justiça, pois o dia de vossa destruição virá, enquanto naquele mesmo tempo, muitos e bons dias, será a porção dos justos, mesmo tempo do vosso julgamento. Essa foi a leitura do capítulo 95. No capítulo 93, Enoch se dirige especificamente aos justos, aos servos de Deus, que cometeram algum pecado, algum deslize. Afinal de contas, servos de Deus são humanos, e também cometem atos de pecado várias vezes, durante sua vida aqui na terra. Yohanan, o chamado apóstolo João, nos advertiu em seus escritos, dizendo, Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso. Dele se referindo a Yeshua. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a verdade não está conosco. 1 João 1,10 As exortações do livro de Enoch, como sempre, estão totalmente em linha com os escritos do Pacto Novo, que chamam de Novo Testamento. Os próprios discípulos de Yeshua viveram numa época em que o livro de Enoch tinha grande autoridade no meio do povo. Esse tipo de coisa que a gente vê no livro de Enoch, esse tipo de ensinamento, o ensinamento correto, a mentalidade messiânica correta. Somos humanos. Somos todos humanos. E por isso, às vezes, o servo de Deus não dá ouvidos à palavra boa. Às vezes, ele se deixa levar pela facilidade que aparece diante dele, e constrói uma vida baseada em conceitos errados. Mas isso também é um divisor de águas. Porque seja crente, seja católico, seja lá o que for, se é de Deus e vive no erro, vai chegar a hora que Deus vai providenciar a queda do indivíduo e vai restaurar o indivíduo a partir disso. Isso se é dele. Porque se não é realmente de Deus, vai conseguir permanecer intocável dentro de seu próprio erro. E vai até prosperar materialmente dentro do erro. Isso quem não é de Deus. Quem é de Deus e está no erro, Deus quebra para consertar de novo, como se diz por aí. Por isso, o versículo 11, Enoch 93, 11, diz, você que é de Deus, você precisa aprender a odiar o mal. O dia que você começar a se sentir mal depois de ter cometido um pecado, isso será um bom sinal na sua vida. Em Yeshua Hamashi, o grande problema não é o pecado em si. O grande problema é como você reage depois de ter pecado e como você procede em relação a isso. O capítulo 94 já se dirige diretamente aos ímpios. O ser humano sem Deus é arrogante. Na verdade, essa coisa de não acreditar em Deus é o maior sinal de arrogância que existe no ser humano. Pois esse mundo aqui que nós vivemos, ele é feito de coisas que ninguém consegue explicar e coisas que ninguém consegue reproduzir. Mas mesmo assim, eles insistem em dizer que não faz sentido ter sido um mundo criado por alguém. Não querem admitir que existe alguém acima deles. Não acreditar em Deus e desprezar a instrução divina não é sinal de inteligência, como os acadêmicos às vezes pensam. É sinal de soberba. O homem sem Deus continua alegando que o livre-arbítrio é o princípio que rege a vida de cada um, quando na verdade esse princípio é de origem satânica. E para as pessoas que gostam de pesquisar religiões e filosofias, se você ler os livros, os escritos disponíveis sobre a maçonaria, você vai ver que os princípios do livre-arbítrio na verdade pertencem ao ideal maçônico. Inclusive dentro dos próprios escritos maçônicos, vemos Albert Pike, que é o principal ícone da maçonaria, ele usa uma expressão esquisita. Ele diz que Satã é o representante da liberdade do livre-arbítrio. Todas as religiões de ocultismo sempre ensinaram esse princípio de que você é livre para construir, para decidir, desde o passado que isso é ensinado, que eles dizem que cada um é dono do próprio futuro, cada um constrói o próprio destino, mas isso não existe diante do Deus Criador. E a disse, Minhas são todas as almas, tanto a alma do pai quanto a alma do filho. A alma que pecar morrerá. Ezequiel 18,4 E primeiro aos Coríntios 6,19 Shaú, Paulo, ele diz aos Coríntios, Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Sagrado em vocês e que vocês não são de vocês? próprio Paulo afirma categoricamente, se você é um homem de Deus, você não se pertence. O seu corpo não é seu, é de Deus. Você não pertence a si mesmo. Na verdade, todo ser criado pertence a Deus e não a ele mesmo. Nós fomos criados para fazer jus ao Deus que colocou em nós sua própria imagem e fomos criados também para vivermos para ele, de acordo com a instrução dele, sempre reconhecendo que ele é o mandatário superior de tudo e que rege sobre todas as coisas. Enoque 94,3 diz Quem te permitiu irar e transgredir? Um julgamento te surpreenderá. É o juízo em troca da desobediência. Quer dizer, você e eu não fomos criados para fazer o que queremos. Não existe nenhuma parte escrita na Bíblia e nem em nenhum outro escrito nazareno dando respaldo a essa ideia de que a tua vida é tua e que você é dono dela. Não existe isso dentro do texto sagrado. Existe uma religião chamada Wicca que é conhecida como a bruxaria do bem que se utiliza do slogan do Aleister Crowley contanto que mal não faças faças o que quiseres. O princípio do livre-arbítrio é esse. Só que esse pensamento vem do homem chamado Aleister Crowley que ficou conhecido como o pai do satanismo moderno. Esse pensamento em comparação com a Bíblia ele é muito relativo. Contanto que mal não faça faça o que quiserem. Na Bíblia nós aprendemos que muitas das coisas que a gente faz por nossa própria conta está irritando a Deus. Você lendo o capítulo 8 do livro de Ezequiel você vai entender isso bem. Onde Deus mostra ao profeta Ezequiel em visão o povo fazendo várias coisas vários atos de adoração pagã várias coisas que Deus mostra a Ezequiel o povo realizando em oculto e Deus dizendo a Ezequiel veja o que eles estão fazendo para me irritar. Esse slogan de contanto que mal não faça faça o que quiseres esse é o slogan do pai do satanismo moderno. Tem coisas que a gente faz que teoricamente não está fazendo mal para ninguém mas está irritando a Deus. Só quem conhece a palavra de Deus entende isso. O satanismo moderno engloba pensamentos como o hedonismo e a exaltação da vontade humana acima da vontade de Deus. Não podemos esquecer que o nosso Deus e há tem suas leis. Há um compêndio de normas e instruções dele que precisamos levar em conta enquanto estamos aqui nesse mundo e é isso que nos dará entrada no reino dele e na eternidade definitiva. Tem muita igreja por aí se fundamentando em filosofia de satanismo e de maçonaria sem perceber e muita igreja também se fundamentando em princípios do budismo e hinduísmo às vezes sem perceber mas às vezes sabendo. Já o capítulo 95 vem para trazer a esperança aos santos e justos que são oprimidos e desprezados por fazerem o que é certo. Algumas poucas pessoas conseguem contabilizar mais obediência do que desobediência diante de Deus e é sobre esses que o autor de Hebreus diz o mundo não foi digno da presença deles. Desde o versículo 1 até o último versículo o 8 no capítulo 95 nós encontramos o mesmo cenário descrito no capítulo 66 de Isaías Os salvos verão a destruição dos ímpios com seus próprios olhos Aí você vai dizer assim Ué, mas como assim Deus é sádico? Não, não é que Deus é sádico é a justiça de Deus sendo feita do jeito que ele descreve na palavra dele. Os ímpios sempre blasfemaram zombaram de Deus e das coisas de Deus e sempre fizeram piada com as coisas sagradas e continuam vivendo por aí como se não tivessem feito nada de mais Um dia terão que pagar por isso Como diz na Bíblia não se zomba de Deus aquilo que o homem planta ele colhe A pessoa pode estar zombando de Deus o quanto for atualmente mas um dia a pessoa vai pagar por isso E as pessoas riem às vezes ao ouvir isso mas no dia ninguém vai rir No dia vai ser tudo como Deus planejou e tudo como ele estabeleceu A glória dos justos deve sempre ser reafirmada diante daqueles que não quiseram respeitar a santidade e a justiça de Deus É por isso que Isaías 66,24 diz que os salvos sairão e verão os cadáveres daqueles que desobedeceram a Deus E diz ainda porque o verme nunca morrerá e o fogo não apagará nunca e serão um horror para toda a carne Com isso vemos claramente que Deus sempre tem uma palavra de incentivo para todo aquele que ama a glória dele e que tem esperança em sua vinda para corrigir o mundo material É assim que está predito e é assim que acontecerá A Brit Hadashah Pacto Novo que chamam de Novo Testamento mas a tradução adequada é Pacto Novo A Brit Hadashah não contém só palavras de bênção para quem está em Yeshua não Ela também contém palavras de maldição e de morte para quem estiver merecendo ser destruído ou você nunca percebeu isso Se você não lembra eu vou refrescar sua memória Shaul escrevendo aos Gálatas ele disse Se alguém vem e anuncia um Yeshua diferente do que tem sido anunciado seja anátema Na versão original grega o que está dizendo é seja banido Isso por acaso é uma palavra de bênção? Yeshua diz É inadmissível que hajam tropeços mas ai daquele porque um tropeço vem melhor seria que se amarrasse uma pedra ao pescoço e fosse lançado ao mar palavra de maldição contra aqueles que causam tropeço aos filhos de Deus Enfim esse foi o estudo resumido dos capítulos 93, 94 e 95 Palavras de exortação que nós precisamos ouvir porque nós precisamos das palavras de exortação Nós hoje estamos sob o pacto novo em Yeshua Hamashi mas nós precisamos da exortação de Abraão nós precisamos da exortação de Moisés nós precisamos das exortações de Jacó de todos os justos dos profetas porque esses homens foram os homens que viveram o zelo de Deus intensamente homens que sabem o que é ser obediente realmente de verdade como hoje em dia quase não se consegue ser precisamos muito mais da exortação desses homens antigos do que dos homens modernos porque hoje em dia estamos vivendo em tempos em que a congregação está distorcida e a exortação que o ímpio precisa ouvir para que fique estabelecido que ele não tem parte com o Deus Criador nem aqui e nem na eternidade no próximo estudo capítulo 96 a 98 veremos isso melhor teremos os as sobre os pecadores aqui nesse estudo vimos palavras de consolo e de esperança no próximo veremos palavras de imprecação e desgraça pois os ímpios precisam ter consciência de que há uma consequência ruim de seus atos aguardando por eles até o próximo estudo